Opa! Linguado galera, que isso? Linguado? Ô tô louco, é um linguado? Ó, vamos com calma. Tá aqui ele, ó galera, aí papaterrinha. Caramba, pegamos hein galera! Olha! Cara, olha lá! Vou deixar o carro aqui para ver essa luz branca aqui. O mar já é ali. Vambora, cheguemos. O marzão tá ali. É, mas tá de boa. Curizada, chegamos aqui, estamos descendo para a praia. Estamos aqui na praia de Oasis, o Balneário de Oasis aqui em Tramandaí. O mar baixou, estava um ciclone forte aí nos últimos dois dias, o mar estava lavando aqui em cima. Vocês podem ver que tá um tempo bom, tá sem vento. E o mar recuou. Tava tendo um ciclone passando aí dentro. Uns dois dias atrás o mar estava lavando, subindo até as dunas. E agora ele recuou. E vamos tentar acertar algum peixinho aí na beira com a tarrafa. Com a tarrafinha malha seis. Vamos ver se a gente acha um buraquinho e consegue pegar uns papaterra aí, né? Papaterra ou alguma outra coisa que encostar. Valeu então. Fica com as imagens aí com as tarrafadas e não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Pescariazinha noturna aí. Primeiro de muitos vídeos que vão vir. Quem não tá com o sininho ativado, ativa o sininho de notificação aí do canal. Porque vai vir mais vídeo aí. Toda semana vamos ter vídeo. A primeira tarrafada. Não sei se ainda tá na hora, mas o mar tá baixando. Daqui a pouco vai começar a subir. Mas vamos experimentar, né galera? Espero que... Que fique legal essa experiência aí de pescaria noturna. Vambora? Vambora. Tá bem escuro, mas... Que alguma coisa vai dar pra ver, né? O mar tá subindo. Chegar bem na beirinha do buraco aqui. E vamos esperar a onda. O buraco tá aqui na frente. Tentar tarrafiar lá fora. Pra não espantar o papaterra aqui. Beleza, abriu bem. Abriu bem redondinha depois da onda. Tá no esquema, galera. Ela só bateu o papaterra. Ó, passou um peixinho pequeno na malha. Vamos ver. Agora aqui tem que dar uma chulhada, né? Às vezes vem... Às vezes vem o papaterra mortinho. Às vezes vem o papaterra mortinho, cansado, né? Não dá pra puxar muito rápido. Tá legal. A tarrafadia foi boa. Mas a primeira é só pra começar, né, galera? A primeira é só pra esquentar. Vamos ver. A esperança é a última que morre. Por enquanto não tô sentindo nada. Ah, mas temos algum peixinho aqui sim, hein? Agora eu senti, agora eu senti. Primeira tarrafada, gurizada. Que isso? Espero que ele não escape na malha. Vamos trazer, vamos arrastar aqui, vamos arrastar pra gente não perder ele. Vamos arrastar. Não, 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 não. Vai fugir, não. O mar ainda tá meio brabo. Ó, vamos com calma. Aqui ele, ó, galera. Aí, papaterrinha. Show de bola, cara. Pra começar como? Em grande estilo. Vambora. Falei que tem que ir na cautela, gurizada. Às vezes o peixe não bate no início. Logo que a tarrafa cai, mas depois ele... Depois ele se assanha. Vambora, vamos despescar ele aqui. Espero que esteja suave. Suave. Depois comenta aí como é que tá a qualidade do vídeo. Se tá... Se tá de boa. Mas essa experiência aqui é difícil de trazer, né? Beira da praia, no escuro, sem iluminação. Mas a gente tá tentando aí, ó. Papaterrinha legal. Na malha A3 veio aqui no rufo. Naquele esquema. Depois da onda, né, galera? Vamos... Tentar despescar ele aqui. Então já vale o like aí. Esse videozinho vai ser sem cortes. Vai ser um videozinho mais... Mais longo, tá? A gente ter essa interação melhor aí. E você ter a experiência... Real aí de como é o que é a pescaria, né, galera? Vambora aí, ó. Papaterrinha legal. Show de bola. Já vale o likezinho. Bora pra segunda tarrafiada aí, gurizada. Vou dar uma caminhada. Pra não tarrafiar no mesmo lugar. Toma uma pedra aqui. E vamos ver se a gente acerta de novo. Qualquer coisa, o máximo de corte que vai ter no video é... Pra não ficar tão amarrada, eu já corto pro... Pro arremesso. Ó, terminei de puniar aqui. O mar tá acalmando, mas ainda não tá bem calmo. Mas tá bom. Vamos entrar. Esperar vir a onda... A onda de enchente, a gente bota por cima daí. Isso aqui é raridade, hein, gurizada. Uma pescaria noturna de tarrafa à beira da praia. Acho que não tem muito vídeo não, hein. Devei essa onda aqui. Beleza. Eu tô tentando jogar um pouquinho mais lá fora, mas... Vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar. ... Aqui, segundo o tarrafa à beira, tá o mesmo esquema, galera. Não tá batendo... Olha aqui. O que que aconteceu aqui? Não tá batendo, mas pode ser que venha um mortinho aqui. Ah lá. Caramba, pegamos, hein, galera. Olha. Tainha. Tainha mortinha, galera, olha ali. Que isso. Eu fiquei distraído com a tarrafa e nosou. Mas olha a tainha aí, ó. Vamos chulhar lá pra beira. Cê é louco, top demais, cara. Duas tarrafadas, dois peixes, papaterra e uma tainha, hein. Que isso. Esse vídeo tá da hora demais, vambora. Olha, chegou até a cair. Boa, tainha. Boa mesmo. Boa, boa, boa. Quer voar de novo? Então voa, então voa. Boa que tu não vai fugir por muito tempo. Olha aí. Olha aí, galera. O que ela não se bateu na tarrafa, tá batendo agora aqui. Cara, não deu uma ciscada na tarrafa, cara. Eu fiquei até quieto. Cês viram? Eu fiquei quieto. Não deu uma ciscada. A tarrafa tinha nosado ali, a malha entrou, a malha entrou dentro da fieira. Quando eu vejo, só vejo o lombo dela aqui. O lombo escuro dela. O que é isso aí? Tainhazinha da hora, hein. Tá top demais, hein, gurizada. Aí. Tainhazinha bem azul saudável, essa aqui. Cara, gurizada, pega esse vídeo aí, ó. Quem tá assistindo, vou deixar sem corte mesmo. É pra quem gosta de ver pescaria, quem gosta de ver negócio em tempo real, tá aí, ó. Vou botar uma água no balde, que eu não tinha botado. Mas já tá com a tainha pra baterrinha aí. Mas não se esqueça aí de... Pega o link do vídeo, compartilha. Manda pra um amigo, manda pra quem pesca aqui. Principalmente no sul, né, a galera do sul aqui tramando aí região. Que eu sou daqui, né, gurizada. Então, agora vão ter bastante pescaria aqui. Tanto de tarrafa quanto de caniço também. Aí, ó. A aguinha aí. Coisa linda. Agora vou dar uma arrumadinha na tarrafa aqui. Só dar um cortezinho e a gente já volta pro... Pro terceiro arremesso. Valeu, gurizada. Olha aí. Olha esse cama aí da tainha aí. Show. E vamos entrar aí pra terceira tarrafada. Engraçado, né? A tainha veio mortinha, cara. Começou a brigar só no seco. Vamos lá. Vamos encostar no buraco. Esperar vir a onda de enchente e a gente toca lá fora. Ó, aqui o mar cresceu já. Tô na beira do buraco. Eu não posso pisar no buraco, senão já era. Agora vai descer, vai ficar ruim, galera. Mas tá vindo uma onda lá, ó. Vamos pegar depois dela. Vamos pegar depois dela. Vamos lá fora. Beleza. Tive que soltar um pouco pra ir mais longe. Mas... Mas mesmo assim não foi tão longe. Mesmo esquema. Não tá batendo nada. Mas vamos chuliar, né? Quando vê. Chegando mais perto o peixe se manifesta. Porque... Tão manhoso. A gente tá acordando eles aqui. Aí, marzinho subiu. Talvez eu tinha que ter esperado mais um pouco. Mas é isso, galera. Vamos indo aqui. Tarrafiando e andando e... Ver o que sai. Isso aqui não deu nada. Isso aqui não deu nada. Faz parte. Vamos pro quarto arremesso, então. Mas, de qualquer forma, já valeu, já. Já rendeu o videozinho aí. Pegar a tainha aqui na beirada de noite. Não é uma coisa tão comum. Ainda mais aqui que é bem longe do rio. Do rio Tramandaí, né? Se é mais lá perto do rio é mais fácil, galera. Mas aqui é mais difícil acertar uma tainha assim. O caral tava abandonado. Eu tava sem câmera. Ficou largado as traças. Mas agora, vamos que vamos. É um recomeço aí, né? Muita gente foi embora. Muita gente até esqueceu que o canal existe. Mas a gente vai... Vai se reerguer aí. Com a ajuda de vocês. Vambora. Tá vindo a onda. Nossa, tá enchendo legal, cara. Vou largar por cima dessa aqui. Lá fora. Ai, foi um traburgo, cara. Escapou da mão. Foi de lado a tarrafa. Aí é ruim. Isso aqui eu nem vou dar muita... Nem vou dar muita corda pra ela, porque já... Não abriu muito bem. Muita sorte. Ó, mas pegamos. Que isso? A tarrafa não abriu 100%, mas vamos pegar, hein? Senti a batida aqui. Acho que é papaterra, hein, galera? Vamos chulear, então. Cara, olha lá. Tainha. Tainha de novo. Tainha de novo. Tainha ou papaterra? Botou só o bico pra fora. Vamos ver. Papaterra não bota o bico assim, galera. Tô achando que é outra tainhazinha, hein? Vamos trazer, vamos arrastar pra não escapar por baixo do rufo. Tá com cara de tainha, hein? Ai, tá querendo andar. Não, vem, vem, vem. Ah, não. É papaterra mesmo. Papaterra mesmo. Olha ele, ó. Mas agora o papaterra melhora, hein? Papaterra bom, melhor que o outro, galera. Aí sim, cara. Quarta tarrafada eu tô tendo que forçar um pouco. Eu não quero jogar tão na beira como eu tô com a iluminação, né? Quero largar a tarrafa um pouquinho, mas lá fora essa aqui... Tive a infelicidade de escapar da mão e a tarrafa não abriu tão bem. Mas mesmo assim pegamos, hein? E esse aqui, papaterra bom... Não sei nem se vai passar na malha, hein, cara? Mas aqui... Agora é assim, retomada aí do canal. Não tem corte, não tem nada. Videozinho aí... 10, 15 minutos, hein? É pra pegar uma pipoca, pegar um... Um lanchinho, um petisco e assistir aí o canal, assistir as pescarias. Sem pressa, hein? Botar na TV. Olha aí, galera, o tamanho desse papaterra, cara. Esse aqui bem maior que o outro. Mas dá pra gente pegar maior, hein? Vamos atrás dele. Deixa eu ver. Tá gravando, tá gravando. Vi a luzinha vermelha, então tá gravando. Largar ele lá no balde. E vamos pra quinta tarrafada, hein? Já valeu o like. E comenta aí, galera. Comenta aí como é que vocês estão. Tanto tempo que eu não posto vídeo aí. Quem é fiel, quem me acompanha há tempo. Comenta aí como é que vocês estão. Estão pescando. Estão pegando peixe aí nesses últimos tempos também. Estavam com saudade dos vídeos. Como é que é? Opa! Porque, cara, tanto tempo que eu fiquei aí sem postar vídeo. Eu nem sei quem mais existe aí. Quem é mais os fiéis que acompanham. Vamos ver se aparece algum comentário aí. Eu vou lembrar. Eu lembro da galera da antiga. E de quem é mais recente também, né? Isso aí, galera. Não esquece de compartilhar. Mandar pra um amigo. Um amigo pescador aí. De noite também pegar peixe na tarrafa, viu? Horáriozinho bom. De pescar. Vou levar o balde mais pra lá. Já que... Meu pai tá ali, ó. Tá lá dentro ali, mas não pegou nada ainda. Mas é assim. Pescaria assim um dia. Um tem mais sorte, outro dia outro. O negócio é... É ir pescar. Não adianta. Se não botar tarrafa na água, não vai pegar peixe. Não botar tarrafa, não botar anzol. Não tem jeito, galera. Mas é isso. Tá legal. Chegando a primavera. Logo mais já estamos na primavera, né? Aí é maravilha. Vambora então pra mais uma tarrafadinha. Vou só lavar minha mão. Arrumar a tarrafa e um cortezinho entrando já ali pra fazer o próximo arremesso. Feito, galera. Vamos pra mais um arremesso. Tô dando mais uma andadinha, né? Pra gente não ficar batendo no mesmo lugar. E aqui pra quem não conhece, eu tô... Aqui é o oásis, né? É um bairro aqui de Tramandaí, mais pro sul. E lá pra baixo é Cidreira. É a praia de Cidreira. Então vou entrar aqui. Panear. Mesmo esquema. Não vou falar muito agora porque tô com chumbo na boca. Mas é o mesmo esquema, galera. Ver se a gente acerta de novo. Ó, buraqueira aqui. Pisei no buraco, vai tá vindo uma onda boa aqui. Depois dela, depois dela. Essa foi linda. Consegui abrir bem, foi um pouquinho longe. Só falta acertar o peixe. Vamos ver. Vamos na cautela, né, gurizada? Por enquanto eu não senti nada. Mas a tarrafa abriu bem. A anterior não tinha aberto muito bem, a gente pegou. Aí a ironia do destino, né? Essa aqui abrir bem e não pegar nada. Mas faz parte, vamos ver. A tarrafa já tá aqui na beira. Veio nada nessa. É, não pegamos de novo, galera. Tá ficando ruim, hein? Tá ficando ruim. Mas é isso, vamos pra outro. Cortezinho aí, vamos embora. Vou tentar arremessar o ai longe de novo, porque perto não tá dando certo, hein? Apesar de eu abrir perto, não tá dando certo. E eu não posso, eu não posso pisar no buraco também. Ó, aqui vai encher. Beleza, essa foi mais longe. Nem cheguei perto do buraco, nem cisquei, cara. E aí o papaterra aparecer aqui. E o que acontece, né, galera? Se a gente... Pra quem não sabe, se a gente pisa no buraco, o papaterra é trissensível. Ele... Ele já veio e corre pra fora. Vai embora. Agora eu fiquei mais na beirinha aqui. Larguei a tarrafa lá fora e... Vamos ver se a gente tem... Tem sucesso nesse arremesso aqui. Por enquanto não bateu. Ó, pode ver eu tô cargando tornozelo aqui, ó. Na canela. Mas caiu lá no buraco a tarrafada. Vamos ver. Enquanto não bateu nada, mas... Tem que esperar chegar aqui. Até deu uma ciscadinha. Deve ter sido um peixinho pequeno passando na malha. É, mas não pegamos, galera. Tá ficando ruim. Beleza, abri bem. Mas agora abri na beirinha do buraco aqui. Vamos ver. Vamos, peixinho. Dá uma batida aí. É, galera. Recebemos as boas-vindas. Recebemos as boas-vindas. Pegamos de primeira. E agora eles já nos deram tchau, né? Os peixes já entraram pra dentro. Mesmo comigo caminhando, não tava achando o mesmo lugar. Foram embora, cara. Gurizada, saideira, tá? Saideira pra encerrar o vídeo. Pra não ficar muito longo. Pegar o último peixinho aí na saideira. O vídeo já vai dar em uns 10 minutos ou mais, pelo menos, já. Então vamos à saideira aqui. Agora é a saideira da saideira. Agora é a saideira. E aí 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 Beleza, eu joguei até meio de lado ela agora Não deve tá vendo pra ver muito bem Nem eu mesmo tô conseguindo ver, mas Nós estamos tarrafiando Dá aquela chuleada aqui, deu uma ciscada, mas deve ser Deve ser pampinho passando a malha, filhotinho Opa, linguado galera, que isso linguado? Ô eu to louco, olha um linguado Eu to louco é um chinelinho ali Então foi essa ciscada do chinelo Pegamos Havaianas Olha aí o Havaianinha Olha aí que coisa linda esse chinelo Olha o tamanho do chinelinho Olha todo estrelado, gurizada Aí sim, a saideira da saideira E saímos como? Com um chinelinho Com um disquinho Esse aqui é o linguado, famosíssimo linguado Cara, que peixe bonito né gurizada Olha aí, olha que peixe bonito Tá filmando? Tá filmando Olha aí, ele tá brabo Ele tá todo contorcido Cara, esse aqui cara Eu vou soltar ele Esse aqui eu não tenho coragem de levar Peixe desse aqui Ele dá gigante galera Eu vou soltar ele Mas olha aí Olha o tamanho de chinelinho Dá um 34 aqui ó Que 34? Dá um 35 vai Tamanho do palma da mão ó Chinelinho Olha que coisa linda cara Vou soltar Vou soltar ele ali Mas tá aí gurizada, saideira da saideira hein Saideira da saideira Pegamos o chinelo, vamos soltar ele Esse aqui a gente tem que soltar hein Mas fiquem com o vídeo aí da pescaria completa tá Esse aqui eu vou botar até na intro Ô chinelinho, vai embora chinelinho Não, vamos te largar mais lá pra dentro né Aqui é sacanagem contigo Olha por baixo galera Por baixo ele é branco ó Cara isso aqui é um bife em tanto É um bife em tanto Mas desse tamanho aqui não vale a pena Desse tamanho aqui A gente tem que soltar Não é um tamanho ruim Já é um linguadinho jovem aí Mas ó, vamos soltar ele ó Foi simbora galera Esse aí valeu like Pra fechar em Três peixes diferentes Nessa pescaria noturna aí Tainha Papaterra Dois papaterra E o linguado Tá bom ou quer mais? Tá bom ou quer mais? Show de bola galera Deixa o likezão Compartilha o vídeo Esse vídeo vai ficar mais longo Vai ficar sem cortes Pra mostrar a realidade Foi mais ou menos umas 7 7, 8 Tarrafada Pegamos 4 peixes 50% de aproveitamento Tá show de bola E... E é isso Não se esquece de se inscrever no canal Ativar O sininho pra receber os próximos vídeos aí As próximas Pescarias Deixar o like Comentário E se vemos no próximo vídeo aí gurizada Valeu? Muito obrigado por ter assistido até aqui E agora o canal tá retomando aí Agora de verdade A gente vai voltar Toda semana com vídeo Então... Quero todos vocês aqui Toda semana Marcando presença E assistindo vídeozinho novo Demorou? Até a próxima Não se esquece ó Tá aparecendo aqui no cantinho da tela A minha última pescaria Você viu essa pescaria agora? Quer assistir mais uma? A mais recente? Tá aqui ó Clica aí no link Clica aí nessa caixinha E vai pra outra pescaria Pescaria mais recente Valeu? Até a próxima Forte abraço! Tchau